Música Vamos alterar aqui algumas opções dele, tá? Então a primeira opção que eu quero alterar é a densidade desse balão. Eu quero que ele seja bem leve, então eu vou colocar aqui a densidade em 0,001. Ok, coloquei a densidade aqui menor, as outras opções nós podemos trabalhar depois, certo? Então vamos clicar aqui em OK, vamos fazer mais uma simulação aqui. Ele vai reagir exatamente da mesma forma, porém agora com a gravidade desabilitada, veja que ele não cai, tá? Ele vai ficar parado aqui no alto. Então vamos cancelar, vou dar um Erase Simulation, para poder tirar essa simulação. Vou entrar em Object Properties e agora novamente no balão eu vou habilitar o Pressure. Então aqui na pressão do nosso objeto, eu vou colocar aqui um valor aproximado, vou colocar 5, tá? São valores de teste, cada pessoa tem que testar o seu valor. Clicamos aqui em OK e agora vamos simular. Veja que a partir desse momento o balão sofre a simulação de inflagem. Essa simulação, veja que ele inflou e agora ele está começando a subir aqui. Por que ele está subindo? Porque a parte de baixo dele tocou o nosso piso. Então ele vai subir, porque a gravidade aqui é neutra, ela está desabilitada. Então cancelamos a nossa animação. Veja o que acontece aqui agora quando ele infla. Inflou, subiu, certo? Esse balão eu quero que ele influe um pouco mais, que ele ainda está meio que vazio. E quero que esse tecido aqui, ele fique mais rígido, ele fique com aparência de plástico. Então como que eu vou fazer? Primeiro eu tenho que apagar a minha simulação anterior. Vamos em Object Properties, balão. E aqui eu vou tirar o Stretch dele. Vou colocar o Stretch em 5, por exemplo. Para que ele contorça o mínimo possível, como se fosse um objeto de plástico mesmo, certo? E por falar em plástico, uma das opções também que nós temos do material é essa opção aqui, Plasticity. Que seria a plasticidade do objeto, como se ele reagisse como um plástico, com aquelas quebras, aquelas dobras que o plástico tem. Então vou colocar aqui o Plasticity em 1, o valor 1. Por enquanto, nós podemos mudar a qualquer momento. Clicamos em OK e faço uma nova simulação do meu objeto. Vejo que novamente ele vai simular, porém agora ele vai sofrer algumas pequenas alterações. Ok. Como vocês podem perceber, neste momento ele já tem uma reação diferente. Observem nessa parte aqui, que ele se contorce quando ele está inflando com aquele efeito do plástico, tá? Como se fosse uma sacolinha de supermercado sendo inflada. Então ele já tem o efeito do plástico agora. Vamos ver mais algumas opções aqui dentro do nosso painel, em relação ao nosso balão, certo? Sempre voltando aqui na opção balão. E eu vou aumentar a pressão dele agora. Eu vou colocar em 10. Então eu estou dobrando agora a pressão desse objeto. Dobrei a pressão, nós vamos clicar em OK. E mais uma vez, vou tirar essa simulação, Erase Simulation. E vou simular aqui o nosso objeto mais uma vez. Porém agora com a pressão dobrada. Com o valor dobrado na pressão, nós percebemos que agora o balão assumiu o formato que nós queríamos, certo? Eu posso corrigir o meu balão aqui simplesmente utilizando o recurso de Scaler. Então vamos lá em Escala. E eu posso escalar ele aqui conforme a necessidade. Porque nós percebemos também que ele inflou bastante, né? Ele está bem arredondo aqui, bastante arredondado. Então com isso, nós já terminamos o nosso balão, tá? Então eu posso completar aqui a animação do meu balão. Eu posso deixar ele em uma etapa que eu queira. Então eu gostei dessa etapa aqui. Acredito que esteja bom. Posso clicar com o botão direito do mouse e converter em Editable Poly. E assim, não precisamos mais desse piso. Vamos diminuir um pouco aqui o tamanho do nosso balão, certo? Então através do método Scaler, vou reduzir um pouco a escala desse balão. Ok. Vou girar 90 graus aqui em relação à nossa vista, que é a vista perspectiva. E agora vamos criar um cenário para esse balão. Então para poder criar um cenário aqui bem bacana, eu vou utilizar o recurso do próprio Plane. Vamos tirar aqui as divisões do Plane. Converter em Edit Poly. Vamos puxar a malha aqui, fazer uma extrusão de malha nesse objeto, nesse canto. Nesse objeto. Fechar aqui essas edges. Então vamos dar aqui um chamfer. Para a gente poder deixá-la mais suave. Ok. E finalmente vamos inverter a malha. Porque a malha, quando ela pode estar virada para fora ou para dentro, você vai tirar várias renderizações e ela vai sair errada. Neste caso aqui, como eu criei do Plane, já está certo. Porém, se sua malha estiver escura dessa forma, você tem que aplicar o Flip. Muita atenção nessa parte. Muitas pessoas caem nessa parte da renderização. Porque ao renderizar, saiu uma renderização errada. Vocês percebem aí que o nosso objeto não aparece. Então é só dar um Flip na malha e a partir desse momento ele vai aparecer aí na cena. Então vocês vão notar aí que agora sim ele aparece perfeitamente. Então com a nossa cena pronta, vamos criar aqui um material. Lembrando que eu sempre utilizo o renderizador Mental Array. Quando é outro renderizador, eu aviso antes. Então com o Mental Array aqui habilitado, na produção do nosso renderizador, nós vamos acessar o Material Editor. Criar um material para esse balão primeiro. Então primeiro eu vou clicar aqui no meu slot vazio. Selecionar Art Design, que já está selecionado aqui. Que é o Art Design, que é o material do Mental Array. Em Art Design, vamos selecionar o Template Chrome. Material cromado. E aí esse material cromado, eu vou copiar aqui esse bitmap. Vamos clicar em Copy. E vamos colar aqui em Color. Vamos dar aqui um Paste. E agora sim, vou arrastar esse material para o balão. Certo? Com o material já adicionado ao balão, agora nós temos que criar o nosso background em volta desse balão. Então eu vou adicionar esse material aqui ao meu fundo. Esse material eu vou tirar o reflexo, para que ele não reflita. Vamos deixar um pouco mais claro aqui na nossa cena. Acredito que aqui esteja bom, tá? O restante das informações aqui não necessita alterar. E vamos fazer aqui uma nova renderização. Então renderizamos o nosso balão. Percebam que o balão foi renderizado, mas ainda não temos recursos de luzes. Então vamos criar aqui uma luz na nossa cena. Vamos acessar o painel Create, Lights, Mental Ray, Sky, Portal. Vou criar aqui um portal de luz, acima desse objeto. Ok. Nesse portal, vou habilitar aqui em Advanced Parameters, Visible to Render, para poder visualizar esse portal na renderização. E Custom, para poder renderizar a nossa cena. Então vamos ver aqui que a nossa cena está escura por enquanto. Marcando a opção Custom, ela passa a ser iluminada. Agora sim vamos fazer um novo render aqui de teste. Vamos renderizar essa imagem aqui do nosso amigo Homer Simpson. E aqui temos a renderização inicial do balão. Notem que o fundo da nossa cena preto, ele não traz o realismo para a nossa cena, certo? Então agora nós vamos investir no nosso Environment, que é o nosso Background. Então para a gente poder investir no Environment, nós vamos usar aquela imagem HDR que vocês viram lá no início. Então vamos aqui no painel Render. No painel Render, vamos em Environment. Em Environment eu vou clicar em None, Bitmap. E vou escolher a nossa imagem que está lá na área de trabalho, que está lá naquela pastinha do nosso tutorial. Acessando a nossa pastinha, vou selecionar a nossa imagem que eu mostrei lá no início. Clicamos em Open, OK. E agora já posso fazer um novo render. Vocês vão reparar que o render anterior foi esse, certo? Vou deixar ele aqui como cópia. E o novo render agora vai ser um pouquinho diferente. Ele vai ter o reflexo aqui, ao invés de um reflexo escuro, ele vai ter essa imagem de fundo. Como se fosse uma imagem aqui do nosso cenário, do nosso Environment. Ainda, se eu quiser ocultar esse cenário aqui de fundo, vamos dar um Hide, Selection. Vou fazer uma nova renderização. E aqui nós podemos renderizar somente com o nosso Environment, nosso Background, certo? O que nós podemos fazer aqui para poder melhorar também um pouco mais a visualização desse balão, é clarear o nosso Environment, clarear o nosso Background. Então vamos lá no nosso editor de materiais. Vou fechar essas janelas aqui para não criar muita confusão, certo? Vamos abrir a nossa aba Render, Environment. E vou arrastar o material que eu tenho aqui, o meu slot que eu tenho do nosso mapa HDR. Arrastei aqui para dentro do meu material e vou arrastar, manter como instância. Sendo assim, todas as alterações que eu fizer nesse material, o nosso Environment vai sofrer também. Então vamos abrir aqui o nosso Environment primeiro. Agora vamos tirar aqui, aliás, vamos colocar um pouquinho de Blur. Vou colocar em 3, para só avisar um pouco o serrilhamento. Em Output, que seria a saída da nossa imagem, vou colocar em Output, Amount, Valor 3, para iluminar mais o nosso cenário. E vamos fazer aqui um novo Render. Então vamos renderizar mais uma vez aqui o nosso balão. Percebam aí que já temos a renderização do balão. Ah Daniel, gostei, mas eu não queria renderizar esse fundo, eu queria que ficasse transparente. Como que eu faço? Bem simples. Você vai pegar agora, vai desmarcar a opção Use Map, que está aqui, certo? Clicar com o botão direito do mouse em Map 03. Criar aqui uma cópia. Vamos lá no nosso material, que é o material do Homer Simpson. Nós temos aqui na nossa cena, certo? Vamos descer a rolagem desse material. E aqui em Environment, eu vou clicar em Past Instance. E agora, o nosso Environment foi aplicado somente ao material, e não ao nosso fundo, ao fundo do nosso 3D. Agora eu posso renderizar mais uma vez, que vocês vão notar que o balão fica aí com fundo transparente. Ah, Daniel, eu queria fazer balão, mas com cor única, cor sólida. Como que eu faço? Bem simples. Basta criar um novo material para esse balão. Por exemplo, aqui eu vou criar uma cópia dele, tá? Uma cópia aqui um pouco abaixo. Vou arrastar um novo material para esse balão. A Art Design do mesmo jeito. Vamos selecionar o template Chrome. E aqui eu vou colocar uma coloração vermelho. Vou colocar aqui um vermelho bem intenso. E vamos fazer aqui um novo render, para ver o que acontece. Vejam que com o novo balão, ele também tem o recurso metalizado, tá? Vamos dar um Hide All aqui. Vou aumentar um pouco a intensidade dessa luz, que ela está um pouco escura. Vou colocar aqui em 3 também. E agora sim, vamos fazer um novo render da nossa cena. Como vocês podem ver aí, a nossa cena, ela já melhorou bastante. Temos o nosso Environment aplicado ao balão número 1, que é o balão do Homer. Mas não aplicado ao balão número 2. A mesma forma se aplica aqui aos reflexos também. Se você quiser aumentar ou diminuir o reflexo dos balões, basta vir no painel de cada um dos materiais. Por exemplo, o reflexo do balão azul. Eu vou colocar aqui em 0,3, por exemplo. Então vamos renderizar mais uma vez. Veja que agora o reflexo ficou bem melhor. Já não tem aquele recurso muito excessivo de reflexo. O mesmo pode ser feito com o balão aqui vermelho. Então vamos lá no material do balão vermelho. Vou colar o mesmo Environment nele, como instância. Vou fazer um novo render aqui para a gente poder perceber o que está acontecendo. Veja aí que o balão foi criado e está com essa cor bem excessiva. Está bem tensa do vermelho. Agora eu vou tirar essa intensidade aqui do vermelho. Então vamos lá no reflexo. Vou colocar em 0,3 também. E vamos renderizar mais uma vez. E aqui temos o nosso tutorial já finalizado. A partir de agora, para você melhorar o seu render, é tudo aquilo que eu já falei várias vezes anteriores. Então vem aqui no nosso painel de renderização, utilizando no caso o Mental Array. Podemos aumentar o Image Precision para tirar o Anti-Ali, o serrilhado em volta da imagem. Aqui eu vou colocar em 0,7 para ficar mais intenso mesmo. Final Gather vou colocar em Low. E o Bouncers posso colocar em 2 ou 3 aqui. O tamanho da nossa imagem vou colocar em HD para a gente poder finalizar. E vamos fazer aqui a nossa última renderização. Então fechei aqui o tamanho HD, a nossa renderização. E vamos fazer aqui, vamos fechar o nosso render final. Bem pessoal, nosso render já está quase pronto. Só recapitulando aqui rapidamente. Nós criamos toda a parte que vocês viram aí de modelagem, de texturização, mapeamento e texturização aliás nessa ordem. E renderização. Aplicamos algumas luzes na cena aqui para poder renderizar melhor, fazer uma renderização bacana. E alteramos aqui a precisão da nossa renderização. Espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial. Em breve nós vamos trazer um assunto bem bacana aqui também sobre criação de bexigas. Só que de formatos diferentes. Qualquer dúvida que surgir você pode postar aí abaixo. Nós temos a guia de comentários justamente para isso. Para você comentar o que você achou do vídeo. Eu postar sua dúvida, se caso houver dúvidas. Lembrem-se que a nossa referência está disponível lá no site. Então caso você queira baixar a referência e não consiga modelar diretamente no 3D Max. Você pode ir lá no site e baixar a referência completa junto com a imagem HDR de fundo. E outros arquivos que nós utilizamos no tutorial. E eu deixo um enorme abraço a todos. E aguardo vocês no próximo tutorial aqui do site GFX Total. E até a próxima.